Yeah, Dragon Mary Mano, eu faço cast Pecados capitais, a time 777 Melhor pegar essa grana que os mandamentos me deve Ataque não reclama, que é pro cálculo na sua peste E os meus manos não tem medo, quanto capitão tá aqui Eu amo joia, eu tenho honra, sete motivos pra sorrir Deixa eu te contar segredo que esse pai não tá de cima Amo quando nós tá junto no chapéu de chavaria Relácia, marrana, espalha quebrada Se o vulgar, eu brilhar, já fica de gara Mas é o loirinho do olho em esmeralda O porte é pequeno, é mais grande na mão Meli, meli, acho que tudo isso é culpa da minha mão Eu destruí, dá na porra e perdi minha mão Só não vem pagar pra ver a cura descontrolada Me ira só pra crescer, cê vai avessar minha mão Pecado da rira, é só reação Cuspindo fogo, que nem dragão O líder do set tá na contenção Entre reinos e vielas, trevas e a escuridão Tesouro sagrado, minho espada, lost bank Bem reporte, desce, meu chapéu, tchau, lali Filho do rei, demônio, mas isso não me convém Procurado há três mil anos, tão falando que eu traí Todo tipo vão, forte que nem escandora Frio pique, gol, tem preguiçoso Igual Kim, gigante como o Diany Cheio de rira, meliou Pegando as magas, tô na vaga de Maryland Já liderei, por dar mandamento Meu time de cria, só bandido mau Com o rumor do whip, o ódio foi crescendo E se tava na mira, eu tomava de assalto O pecado da rira, é só milhão Cuspindo fogo, que nem dragão O líder do set tá na contenção Meu pecado mesmo é meter bala em vacilão Cês me ataquem, cortei o seu relógio Tipa, fumo rumo, baby Pronto é minha, mano Eu devolvo o seu poder dobrado Brick é só full counter na cara de eu tá E os meus manos não tem medo Quando o capitão tá aqui Eu amo, joia, eu tenho um rei De motivos pra sorrir Deixa eu te contar um segredo Que se pá não cai de cima Amo quando nós tá junto no chapéu de chavalis E ela se amarrada, espada quebrada Se o vulgar, eu brilhar, já fica Mas é o loirinho do olho esmeroso O porte é pequeno, mas grande na mão Yeah, Dragon Maddy Mano, eu faço cash Pica dos capitais ao time 777 Melhor pegar essa grana que os mandamentos me deve Ataque não reclama, que é full counter na sua pele Yeah, Dragon Maddy Mano, eu faço cash Pica dos capitais ao time 777 Melhor pegar essa grana que os mandamentos me deve Ataque não reclama, que é full counter na sua pele Yeah, yeah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Obrigado.